Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade ao nosso curso básico de candlesticks. Do básico, básico agora, porque eu prometo para você que a gente vai avançar bastante dentro da teoria de candles. Você vai sair daqui dessa série de aulas aprendendo a fazer a leitura de candlesticks juntamente comigo. Comentamos na aula passada a formação básica do corpo do candlestick e a teoria por trás dele e a dinâmica da movimentação do preço. Tudo bem? Então falamos que o candle tem uma abertura, um fechamento, uma máxima, uma mínima. Quando o fechamento é acima da abertura, o candle fica verde e quando o fechamento é abaixo da abertura, o candle fica vermelho. Falamos do tamanho do corpo do candle, a sua importância e significado e falamos também da importância e significado das velas ou das sombras e o tamanho das sombras, o que significa. Tudo bem? É importante que você estude e decore, saiba todos esses elementos e além de decorar e saber, entenda, compreenda o que significa a ação entre eles, o tamanho do corpo, o tamanho da vela. É assim que você vai fazer a leitura de candle. É com base nisso que se desenvolve toda a teoria de leituras de candle com essa interpretação. No final das contas, se você souber fazer isso que eu fiz na primeira aula introdutória com vocês, você não precisa decorar padrão gráfico nenhum, porque vou mostrar para vocês que existem vários padrões de candlestick. E no final das contas, se você aprendeu, não decorou, aprendeu aquilo que eu mostrei para você, você não precisa decorar nada, é intuitivo. Você vai falar, isso é óbvio, isso é óbvio. Não preciso saber que é um morning star. Isso é muito claro. E você vai chegar à conclusão, vai chegar a uma conclusão clara comigo aqui, que só existem algumas figuras que são importantes. Vou até antecipar um pouco para você aqui, que são essas figuras aqui. Essas figuras são as mais importantes. É isso aqui que você tem que conhecer. Isso, toda a teoria do candle. Você vai ver que existem milhares de informações gráficas. Milhares. Mas as mais importantes são essas, e nós vamos chegar até lá. Porque a partir do momento que você entende aquilo que eu mostrei para você na primeira aula do curso, que é a aula introdutória, você começa a entender tudo isso aqui, o que significa. Tudo bem? E nós vamos ouvir essa teoria junto com você. Fiquem tranquilos, tá bom, gente? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade agora no nosso próximo assunto. Tá bom? Eu vou utilizar agora aqui o material do iFunds, que é com base na teoria do Oliver Velix. Para a gente poder avançar um pouco mais. Um pouco mais. Então, vamos lá. Outra situação que eu quero que vocês entendam. Existe, existe na leitura dos candles, existe na leitura dos candles, regiões em que é mais importante você fazer esse tipo de dinâmica, esse tipo de interpretação. Existe no deslocamento do preço, regiões que são importantes. Essas regiões são regiões de tomada de decisão. São regiões onde você vê a defesa dos comprados e a defesa dos vendidos. São regiões que nós chamamos de suporte e resistência. Eu não vou falar que é suporte e resistência aqui. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe que é um suporte e resistência. Tudo bem? Se você não souber, eu tenho outros vídeos aqui que eu mostro para você sobre suporte e resistência. Tá bom? Fiquem tranquilos. Então, é o seguinte. Partindo dessa premissa, partindo dessa premissa, em que você entendeu o tamanho do corpo, o tamanho do pabil e a relação entre eles, e identifica os elementos, existem regiões no gráfico, ou seja, no deslocamento do preço, nessa compilação de candles temporais, onde é importante você fazer essa avaliação. Porque você percebe que essa avaliação... Isso acontece o tempo todo, as formações gráficas. Mas existem momentos que são mais importantes. Esses momentos são níveis de suporte e resistência. Níveis de suporte e resistência. Tudo bem? Níveis de suporte e resistência. Esses níveis são os níveis de decisão, onde você deve tomar uma atitude e apurar a sua leitura do candle, que é onde você vai ver a possível reversão do movimento prévio, um possível pullback, uma possível retração pequena ou maior, de maior intensidade. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer um trabalho com vocês aqui agora, tá? Antes de falar de informações gráficas, tá? Com base naquilo que eu falei. Você não precisa saber decorar nomes de candle. Você tem que saber interpretar. É isso que você tem que fazer. E eu vou fazer isso com você agora. Agora, de uma maneira bem simples. Bem simples aqui. Vamos usar para isso, para isso, tá? E essa pernada de alta aqui. Perceba. Onde nós tivemos uma pernada de alta bem significativa. Vocês concordam? E daí depois uma pequena retração. Um pequeno pullback. A gente chama isso aqui de barrigada ou respiro. Tudo bem? Porque o preço do trabalho é sem zigue-zague, em ondas ascendentes e descendentes. Lembrando que ele só pode subir, pode descer ou ele fica lateral. Simples assim. Não compliquem. Então, vamos analisar aqui. Nós tivemos o start do nosso movimento em uma zona importante. Chama-se uma zona de suporte. Eu vou partir do princípio que você entenda o que é um suporte. Você saiba identificar níveis de suporte e resistência. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, neste exemplo. Neste exemplo aqui, mais ou menos. Tudo bem? Tá. Então, vocês já sabem o que é suporte. Se você não sabe, você dá uma estudadinha lá nos outras aulas que eu mostrei para você. Tá bom? Então, tá bom. Você vai ver aqui, então, um suporte. Um nível de suporte. E você percebe que isso é um nível de suporte porque você vê que o preço bate aqui e ele respeita. Bate aqui e ele respeita. Bate aqui e ele respeita. Não consegue chegar nessa região. Gente, e outra coisa que vocês têm que saber. O suporte nunca é uma linha. O suporte é uma região de defesa. Isso que vocês têm que saber também, tá? Fica um insight. O suporte geralmente é uma região de defesa. Onde você vê que o preço realmente tem dificuldade de passar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos analisar este momentum aqui. Mas para que você analise este momentum, aonde começou este momento? Começou aqui, neste pivô de cima. Então, toda vez que você quiser analisar um fundo em cima de uma zona de suporte e a formação desse fundo, você tem que analisar a pernada anterior. Isso é obrigatório. Você não analisa de maneira isolada só essa formação em cima deste fundo. Você tem que olhar o histórico do preço. Você tem que ler o histórico do preço, principalmente da pernada que antecede a formação deste fundo. Fui claro? Eu acho que sim. Então, o que acontece? Você vai pegar aqui e vai ver de que maneira esse preço caiu aqui. Você vai perceber o seguinte. Olha, o preço caiu aqui. A ponta vendedora, o Oliver falou que o tamanho do corpo importa. Então, os vendedores aqui aceleraram o movimento aqui, neste momento. Só que perceba que desde o começo desta pernada, houve briga entre comprados e vendidos. Eles não tiveram uma hegemonia, uma determinação muito grande. Como é que você sabe isso, Oliver? Com base naquilo que eu te falei. Se você estudou, você já sabe. O tamanho do corpo não foi tão significativo comparativamente com outros que andam da sua região, mais próximos. E nós tivemos belas mostrando que houve a ação dos compradores tentando jogar o preço para cima e que os vendidos tentaram jogar o preço para baixo, mas também os compradores defenderam. Mas no que pese, no final das contas, eles venceram. Eles venceram. Por isso que o preço caiu. E mais uma vez, a aceleração do movimento aqui, neste candle, porque o corpo dele foi maior, mostrando mais vontade, mais disposição dos vendidos. E você vê que há menos pavio. E no final, há uma grande aceleração por parte dos vendidos, neste nível de preço. Perceba como o corpo foi grande, grande, e houve pouco pavio, mostrando a determinação absoluta dos vendidos nesse nível de preço. Aí você vai falar, Ai, Oliver, tudo bem. Então, eles aceleraram o movimento, mas foram freados aqui. Por que o preço não passou dessa região? Por que eles não continuaram? Eu não entendo por que eles aceleram no final do movimento. E aprenda uma coisa comigo desde agora. O movimento, ele acelera em dois momentos. Geralmente, geralmente, não existe nada absoluto no mercado. Você vai ver o movimento acelerando em dois momentos. No início do movimento e no final do movimento. No início, no start, o pontapé inicial, que mostra o começo da determinação, e naquele último respiro, naquela última vontade, naquela última tentativa, naquele último jab direto, para tentar forçar o preço para baixo. E daí, eles não conseguem, e daí mostram a fraqueza na continuação dessa pernada de baixa. Você vê isso com esse candle menor. E na sequência, na sequência, você vê um grande candle forte, grande, chamado Marobozu, sem pavio, mostrando o domínio completo dos compradores, em cima desse nível importante de suporte e resistência, que é um preço, que você vê, é um nível de preço que você vê, que os vendidos já tiveram dificuldade de passar anteriormente. E daí, você vê o último respiro deles, nesse candle de força, eles não dão continuidade, mostrando aqui que acabou a força dos vendidos aqui. E aí, na sequência, você vê um candle grande de disposição, com vontade da ponta compradora, uma resposta agressiva, imediata, em cima da ponta vendedora, inclusive em cima de uma zona, de uma faixa de preço que os vendidos, estavam tendo dificuldade de passar anteriormente. Ora, é muito simples você interpretar o que está acontecendo aqui, com base naquilo que eu já te falei. Você não precisa ser mestre, na interpretação de candle e chiques, para identificar, com base nessa interpretação, o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui a exaustão da ponta vendedora, em cima do nível de suporte, e a resposta agressiva dos comprados, em cima do nível de suporte. Com base nisso, com base nisso, o preço começou a reverter. E daí, os comprados defenderam de maneira agressiva, e daí, em determinado momento, mostraram uma indefinição. Lembra-se que candle sem corpo, ou com grande pavio, é um candle de indefinição. Não se sabe para que lado o mercado vai nisso aqui. E aí, na sequência, de maneira sucessiva, mesmo que de maneira fraca, os comprados vão começando a mostrar a sua força. Mas essas compras são de maneiras sucessivas e continuadas. Isso que importa. Não importa se é pequeno. O que importa é que eles estão agredindo de maneira sucessiva e continuada. Eles estão conseguindo jogar o preço para cima. E durante esta subida, você vê, em alguns momentos, aparecendo um vendedor tentando frear o ímpeto dos comprados. Mas de maneira tímida, isolada, esparçada. Eles não conseguem, eles não têm força, eles não têm disposição, vontade, interesse em defender, por enquanto, a ação dos compradores. E os compradores percebendo isso, quando chega neste nível aqui, e perceba, quando chega neste nível aqui, aqui, que era um nível que eles estavam tendo dificuldade de passar anteriormente, porque você concorda comigo, que da mesma forma que os vendidos não estavam conseguindo passar aqui embaixo, os compradores também não estavam conseguindo passar aqui em cima. Tudo bem? A mesma interpretação que você teve aqui, você pode ter aqui em cima. Só que perceba como é que é o preço. Perceba. O que aconteceu? Os comprados mostraram força aqui, em virtude da falta de... da exaustão do movimento, da falta de interesse dos vendidos, neste momento, em cima dessa zona de suporte. E daí começaram a agredir de maneira continuada e sucessiva. E eles perceberam que, neste momento, não havia interesse mais dos vendidos em defender esta alta. Perceba como os vendidos abandonaram a defesa. Eles surgiram de maneira esparçada, de maneira fraca. E daí, em os comprados percebendo isso, eles falam, olha, a gente não conseguiu passar aqui, aqui, aqui. Eles defenderam várias vezes aqui, a nossa tentativa de subida de maneira agressiva. Só que agora, a gente está com o caminho livre. Está mais fácil subir. E daí, percebendo a fraqueza dos vendidos, e tendo interesse, disposição e vontade de jogar o preço a cada vez a níveis mais altos, os comprados dão uma grande agressão. Uma grande agressão para romper esta barreira protetora que eles não estavam conseguindo romper anteriormente, que chama-se resistência. E com esta grande agressão, com esta demonstração de força e de disposição, eles finalmente conseguem romper esta barreira de resistência. E isso está caracterizado aqui pelo tamanho desta barra. Em algum momento, você viu, deste momento aqui, desta alta, você viu uma barra verde deste tamanho? Isso aqui é um grande marobosu. Uma grande barra de força sem pavio, mostrando determinação, força completa. Domínio completo dos comprados e jogaram o preço para cima. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ficou claro isso? E daí, o que acontece? Daí, aqui aparecem os vendidos de maneira tímida. Há uma exaustão dos comprados neste momento. Eles geralmente é assim. Aprenda. Depois de uma grande barra de força, geralmente eles cansam, eles precisam respirar um pouco antes de continuar o movimento. E nesse momento em que os comprados respiram, aparecem os vendidos tentando defender. Mas a defesa, neste caso, neste momento, não foi significativa. E daí, depois que os comprados respiraram, depois desse excesso, dessa força em excesso, eles novamente respiraram, eles forçam novamente. Ficou claro, gente? Eles forçam novamente. Até que o preço fica muito caro neste momento aqui. Aí você vê a formação, a diminuição do corpo do candle verde. Vê a diminuição do corpo do candle verde. O candle, o corpo diminuindo. Um grande pavio para cima e para baixo, mostrando que os vendidos, que o preço abriu aqui. Os vendidos tentaram jogar o preço para baixo, não conseguiram. Aí os comprados tentaram jogar o preço para cima, não conseguiram. O candle fechou aqui. E aí você vê um candle forte, vermelho na sequência. Em algum momento desta subida, você viu um candle forte, vermelho como este? Não, não de maneira significativa. Você pode até aparecer de maneira isolada. Mas aprenda, um candle só não faz nada. Uma andorinha isolada não faz verão. Para que este candle grande tenha significado, para que ele valha, para que você tenha a percepção que ele possa continuar, o candle seguinte tem que ser necessariamente vermelho também. Uma andorinha só não faz verão. Um candle isolado não faz reversão de preço. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram perceber a dinâmica da movimentação do preço? Como o preço, ele estarta? Quando você vê a fraqueza dos vendidos nesse nível de preço, quando os comprados aceleram o movimento, aceleram o movimento, aí eles cansam, eles respiram. Não tem defesa da ponta vendedora de maneira significativa durante o respiro deles. E eles aceleram de volta e perceba como o vendedor começa a aparecer através da formação dos pavios, dos candles dos comprados, a diminuição do corpo dos comprados e, na sequência, a defesa agressiva dos vendidos de maneira consecutiva, não isolada. E isso acontece o tempo inteiro. E esse nível de preço aqui, agora a gente não consegue ver, mas possivelmente era um nível de preço importante para os vendidos. Por isso que houve essa defesa. Nós percebemos aqui, então, a exaustão, o cansaço, a perda de interesse dos comprados e a defesa ativa de maneira agressiva dos vendidos. Porque existem dois tipos de defesa. Existe a defesa ativa, que é a agressão, porque é a agressão que desloca preço. E existe a defesa passiva, que é a absorção, que a gente não vê no gráfico de candles. Tudo bem? Ficou clara essa movimentação? Vamos fazer essa mesma análise, tá? No sentido contrário, numa pernada contrária, de baixa, aqui. 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 Então, aí, Oliver, você falou para mim que eu tenho que interpretar em pontos importantes. Perceba, perceba que o preço, ele trabalhou numa lateralização, num rende, se acostume a esses termos, neste período. Aqui. Mais ou menos aqui. Assim. Em que o preço teve... Deixa eu fazer um... Aqui. Isso, assim. Assim, mais ou menos aqui. Isso. Tá? Que, inclusive, o fundo desse canal, desse canal, o fundo desse caixote, você pode pegar e ver que ele já está vindo daqui, mais ou menos daqui. Desculpem. O fundo desse caixote, ele já vem mais ou menos daqui. Perceba. Perceba que este nível de preço, a ponta compradora já está tendo dificuldade de passar. Por vários momentos, eles não conseguiram passar. Eles passaram aqui, por enquanto, neste momento. Tá? Então, antes de você analisar, mais uma vez, antes de você analisar este momento aqui, você tem que ver como é que está vindo a pernada anterior. É obrigatório você analisar a pernada anterior. Porque a pernada anterior mostra já o histórico do que está acontecendo. Para que quando você vai tomar sua decisão aqui, você já tenha uma decisão mais fundamentada com base no histórico do passado. E daí você já identificou o nível de resistência, que uma vez rompida, vira suporte. Você já identificou uma lateralização do preço, em que o preço estava subindo de uma inclinação muito agressiva e essa inclinação começou a diminuir ao ponto de ficar lateral, mostrando que os comprados nessa pernada de alta estão perdendo força. Estão perdendo interesse. Está acontecendo dentro dessa pernada macro a exaustão dos comprados. Neste exemplo. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ficou claro. E daí o que acontece? Vamos agora analisar aqui. Nós percebemos que veio aqui os comprados com força, 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 perdendo interesse. Apareceram os vendidos. Apareceram os vendidos aqui. E daí começou a ter troca de lote. Cabo de guerra. Os comprados perderam a hegemonia. Os vendidos apareceram de maneira sucessiva, constante e agressiva. Você vê aqui, pelo tamanho dos candles descomprados, são candles menores, são candles sem disposição, sem vontade. E também agora você começa a aparecer mais candle vermelho. Há mais troca entre candles vermelhos e verdes. E o preço anda num zigue-zague lateral, dentro de um range pequeno, lateral, sem tendência definida. Mostrando aqui, indefinição, dentro dessa estrutura toda. E de repente, você vê aqui a formação do último suspiro dos comprados. Eles tentaram, finalmente, jogar o preço pra cima. Porque esse candle abriu aqui. Ele chegou a ficar verde lá em cima. E daí os comprados bateram nos vendedores. Os vendedores bateram nos comprados aqui. Ele fez uma máxima e fechou aqui. E na sequência, depois dessa briga de cabo de guerra, os vendedores falam, acabou a brincadeira. O preço não sobe mais. Daqui não passa. E daí eles agridem. De maneira significativa. Olha o tamanho do corpo desse candle. Neste momento, ou durante toda essa movimentação aqui que você está vendo na sua tela, você viu algum candle forte vermelho desse aparecendo? Não. Mas não basta que ele apareça. Uma andorinha só não faz verão. Além de ele aparecer, tem que continuar. Tem que ser agressões sucessivas e continuadas. Com vigor. Mostrando disposição, vontade dos vendidos neste momento. Em dominar, assumir o controle para poder fazer o preço trabalhar a níveis mais baixos. Foi o que aconteceu aqui. Tudo bem? Olha agora, eu fiz uma avaliação macro com você da exaustão dos comprados para chegar nesse nível de preço através da inclinação da curva da pernada de alta. Onde ela perdeu, ela lateralizou. Em cima do nível de suporte dentro do range de caixote. E na sequência, a exaustão dos comprados e daí a agressão significativa dos vendidos de maneira significativa, grande com candles fortes e sucessivas. Uma andorinha só não faz verão. E daí o que acontece? Eles chegam nesse nível de suporte onde os comprados estavam tendo dificuldade de subir. Onde eles tiveram o último respiro e conseguiram subir e daí jogam o preço para baixo. Perceba. A dinâmica da leitura. E eles aí, o comprado aparece de maneira singela, insignificante aqui. Ele não tem força para defender este nível e daí os vendidos veem esse movimento, percebem que os comprados não têm força por enquanto em defender este nível de preço e forçam o preço para baixo de maneira continuada, sucessiva, até que começam mais uma vez a aparecer os comprados e o ciclo eterno do mercado de zigue-zagues continua. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Agora, tendo isso, você entendido, você tendo entendido isso, agora, na próxima aula, eu vou falar sobre figuras. Figuras com você. Figuras não. Formatos do candle. Eu vou falar para você que isso aqui é um martelo. Eu vou falar para você que isso aqui é um doji. Eu vou falar para você que isso aqui é um marobuzu. Eu vou falar o que significa cada um. Mas você tem que entender o que cada um significa dentro de regiões importantes. Porque eles acontecem o tempo todo. E você vai ficar louco se você vai ficar olhando isso o tempo todo. Você vai ter que olhar nessas regiões de níveis de suporte e resistência que são regiões de tomada de decisão. Tudo bem? Tudo bem. Então, grande. Espero que esse conteúdo possa estar te ajudando de alguma forma. Grande abraço e até a próxima aula.